Bonjour! Eu finalmente consegui chegar no monumento dirigido em homenagem ao Nero. Na verdade, o nome original que vocês podem observar ali na placa é Drusostein que seria algo como a pedra de Drusus ou alguma coisa assim. É bem interessante observar o formato da construção a gente não tem muito acesso da parte de baixo como vocês podem observar aqui tem uma grade em volta mas o que eu vou fazer vou pegar acesso àquela escada aqui particularmente muito bonito porque ainda tem muitas folhas que caíram nas árvores que cobriram o chão todo parece um tapete de folhas um contraste entre vários tonalidades de amarelo e marrom então esse é o monumento Drusostein foi um general muito importante na conquista da Germânia e ele teve um papel importante na manutenção também dessa parte do Império Romano mais ao norte da Europa mais era conhecido como Muguntiakon na época e era um lugar importante porque aqui é a confluência de dois rios o rio Reno que é importante na economia da Alemanha até hoje corta boa parte do país e o rio Main na verdade o rio Main não deu nome a cidade Mainz foi uma espécie de coincidência Main veio do latim menos que quer dizer rio aqui aqui foi o lugar de vários de várias legiões desde a época de 13 antes de Cristo até 90 depois de Cristo e eles tiveram a oportunidade de construir uma citadela ao longo da cidade como vocês já viram em algumas fotos e eles tiveram uma frota naval também inclusive em 82 86 não me lembro eles acharam restos de um de um barco do século IV depois de Cristo e alguns dos restos dessa embarcação podem ser vistas num museu que fica aqui perto mas eu vou passar lá no museu aqui 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 não dá pra ver muito da cidade muito fechado por causa da vegetação mas é bem interessante observar o monumento vocês podem observar a mais distância é bem grandinho até é bem grandinho se eu cair aqui Aqui já vai ser uma vídeo cacetada, então vamos descolar uma grana com o Faustal. Bom, não foi dessa vez. Realmente é uma paisagem muito bonita. Bem silencioso aqui. Bom, então é isso. Se eu achar coisas mais interessantes para filmar, eu acho que filmar é mais interessante até do que só as fotos, a gente tem mais dinamicidade para perceber os detalhes do local e os sons também. Enfim, vocês podem observar os meus outros vídeos. Eu tenho um canal no YouTube, vocês podem ir lá e observar. Bom, então até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.